A lista de reclamações contra o YouTube é grande. O YouTube não gosta de canal pequeno. O YouTube não ajuda canal pequeno. O YouTube só favorece canal monetizado. E essa aqui é a minha preferida. Eu faço tudo, mas o meu canal não cresce. Todas essas questões são fáceis de responder. Se a gente parar pra analisar um pouco como é que os canais grandes se tornaram grandes. Todo mundo começou do zero, de algum jeito conquistou o seu espaço, atraiu o público, publicou vídeos e teve resultado, cresceu. E eles cresceram com ou sem a ajuda do YouTube? Porque se a gente acreditar que o YouTube não favorece canais pequenos, a gente tem que acreditar também que os canais grandes já nasceram grandes ou foram favorecidos de algum jeito pela plataforma. Vamos tentar entender um pouquinho essa questão pra você parar de reclamar do YouTube e começar a se dedicar um pouco mais ao seu canal e ao seu projeto. Olá, eu sou o Marcos Lemos, do ferramentasblog.com. Muita gente tem essa impressão de que canais pequenos não crescem. E até porque a gente gostaria de crescer um pouco mais rápido do que conseguimos observar no nosso painel do YouTube Studio. A gente quer mais visualizações, mais inscritos, mas esquece o que tem que fazer pra conquistar todas essas coisas. Esse vídeo, particularmente, foi motivado por causa do Diz Aí Rony. Ele escreveu o seguinte, Marcos Lemos, fiquei sabendo, o YouTube e o algoritmo não tá nem aí pra canal pequeno. Eu queria ver isso com você se é verdade. O meu canal só tem sete meses e queria ver com você se é verdade. Não é incomum ter essa percepção do YouTube. Não é incomum achar que o sistema do YouTube não está favorecendo os canais pequenos ou os canais que acabaram de começar. E existem algumas estratégias que você pode aplicar pra acelerar isso, pra atrair mais público, pra ter mais visualizações e fazer, sim, o algoritmo do YouTube gostar do seu canal, independente do tamanho dele. E o principal problema é que você não tem a paciência e a persistência necessária pra alavancar o crescimento do seu canal e esperar que as coisas aconteçam no tempo certo. Outro erro é a gente observar canais que são exceção à regra. Eles estão fora da curva, não seguem o padrão de crescimento e a gente fica achando que aquele é o jeito certo de crescer dentro do YouTube. A grande maioria das pessoas nunca vai viralizar, não vai ter milhares de seguidores e não vai conquistar um crescimento da noite pro dia. Boa parte dos YouTubers hoje que fazem sucesso, que tem canais com mais de 100 mil inscritos, mais de 1 milhão de inscritos trabalharam por 2, 3, 4, 5, 10 anos. O meu canal mesmo tem mais de 11 anos que eu trabalho nele e eu comecei a alavancar o crescimento quando eu dediquei um pouco mais de tempo. Eu já falei sobre isso aqui em diversos outros vídeos e eu ensino as estratégias que você pode aplicar no seu canal. O problema é que as pessoas não querem aplicar. Se você não quer trabalhar pro seu canal crescer, você nunca vai ter resultado. Boa parte das pessoas que eu vejo chegando aqui, trazendo todas essas reclamações, que às vezes são até justas mesmo, acham que deveriam ter um crescimento melhor, o canal podia crescer um pouco mais rápido, mas o fato é que o seu canal não vai crescer em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Vai precisar de 6 meses, 1 ano, 2 anos. Você vai ter que publicar 2, 3, 4, 5, 7 vídeos por semana, 30 vídeos por mês, 15 vídeos por mês. Você vai ter que achar uma frequência e uma regularidade adequada. E eu vou te mostrar aqui exatamente o que fazer pro seu canal crescer um pouco mais rápido do que a média, do que a maioria das pessoas consegue fazer. Quais são as estratégias de otimização que você tem que aplicar dentro do seu canal pra ter resultados satisfatórios? Descolar um pouquinho daqueles que realmente estão se arrastando, porque tem gente que vai se arrastar por muito tempo simplesmente porque não sabem o que fazer, o que torna um canal no YouTube mais favorável aos algoritmos. E entenda, o crescimento do nosso canal, ele é proporcional. Ele é proporcional ao tamanho do nosso canal. Eu já falei disso aqui em outro vídeo, da questão da bola de neve. Sabe aquela ideia de que você coloca uma bola de neve bem pequena no topo de uma montanha, ela vai rolando e vai acumulando mais neve. E quanto mais ela rola e desce a montanha, maior ela vai ficando até se tornar uma grande avalanche. O nosso canal começa bem pequeno e ele vai acumulando neve em torno dele proporcional ao tamanho. Se a bola de neve é muito pequena, ele só tem essa área pra poder cobrir. Quanto maior ela vai ficando, maior é a área e mais ele consegue absorver, mais ele consegue alavancar o seu crescimento. Isso tem a ver com o público que a gente atinge. Por isso que você tem que pensar em muitas estratégias de aparecer para o maior número de pessoas possíveis. Você pode depender da plataforma do YouTube pra ser mais recomendado, aparecer nos resultados de busca e também tem que alavancar o crescimento do seu canal atraindo o público de outras plataformas, de outras redes sociais, de outras fontes de tráfego. Dá uma olhada porque eu deixei um link logo aqui embaixo na descrição sobre 16 formas de divulgar o seu canal no YouTube fora do YouTube e atrair mais público. E quando você atrai público fora do YouTube, você está dizendo para o algoritmo quem são as pessoas que preferencialmente deveriam assistir os seus vídeos. Você educa o algoritmo sobre quem é o seu público-alvo e assim as recomendações e os resultados de busca vão ser mais precisos. Você ajuda o sistema do YouTube a acelerar a sua bola de neve. Então o que fazer para alavancar o crescimento do seu canal e acelerar essa bola de neve de crescimento para você aparecer para mais pessoas? O primeiro ponto é saber otimizar os seus vídeos, os metadados. Eu tenho um vídeo aqui bem completo sobre otimização, como você tem que aplicar essa estratégia dentro dos seus vídeos, mas basicamente os metadados são título, descrição, as tags e a capa do seu vídeo. Isso inclui também legenda, entre outros fatores, mas só para você entender aqui rapidamente. Essa otimização são todas as informações que você passa para o algoritmo sobre do que se trata o seu conteúdo. E ao mesmo tempo, você também usa estes metadados para mostrar para o seu público que o seu conteúdo é relevante para eles, que vale a pena clicar para poder assistir e saber mais. É muito importante você entender também como o YouTube funciona. Para isso, clica no botão de inscrever-se agora, porque eu estou aqui justamente para te ajudar a ter mais visualizações, mais inscritos e até ganhar mais dinheiro com o seu canal. Eu te ensino tudo o que você precisa, então clica no botão de inscrever-se para não perder nenhum vídeo como esse. E se você faz o trabalho de otimização dos metadados do jeito certo, você vai conquistar algum clique. As pessoas vão clicar para assistir, ou elas virão de outras redes sociais e de outras plataformas onde você fizer a divulgação. Quando você captura esse público, o segundo passo é a retenção. O tempo que as pessoas passam assistindo o seu vídeo. Tem até um nome específico em inglês que é watch time. É o tempo visualizado, o tempo assistido. Quanto mais tempo as pessoas passam assistindo o seu vídeo, maior é o sinal positivo para o algoritmo de que você entrega o que promete e também o algoritmo vai saber que o seu vídeo é relevante, ele é útil, ele é interessante. E você faz algo que o sistema do YouTube adora segurar as pessoas dentro do YouTube. Toda rede social quer isso. E o YouTube não seria diferente. Ele é uma grande rede social ancorada num sistema de busca e de entrega de conteúdo em vídeo. E o que ele quer é que as pessoas passem o maior tempo possível rolando a tela e assistindo vídeos infinitamente. É isso que você vai fazer agora. Toda vez que você for pensar um novo roteiro, você vai otimizar os metadados e você vai entregar o conteúdo da forma mais interessante e mais relevante possível para segurar as pessoas por tempo suficiente a ponto do algoritmo entender que o seu vídeo é bom. Este é o dado, esta é a informação de que o seu conteúdo é de boa qualidade. Não é o microfone, não é a câmera, não é a iluminação, é se você segura as pessoas, é a retenção. Esse é o sinal de fator de qualidade. Também não é like, não é número de inscritos, não é o número de comentários que você converte, nem o compartilhamento daquele vídeo. Todos esses outros sinais também são extremamente positivos. Mas antes deles, você precisa ter uma retenção alta. O terceiro fator, eu já falei aqui para você. Divulgue fora do YouTube. Especialmente quando o seu canal está crescendo, você está alavancando a velocidade dessa bola de neve e o quanto o sistema do YouTube vai acumular de informações sobre quem é o seu público, quem são as pessoas que preferencialmente deveriam assistir os seus vídeos. Você pode deixar que o sistema do YouTube descubra o perfil desse público. Eu já expliquei isso aqui em detalhes. Tem um vídeo aqui no canal onde eu explico exatamente como usar essa estratégia de reconhecimento do público para acelerar o crescimento do seu canal. E aí você vai depender do algoritmo. identificar o seu público e depois apresentar para pessoas que têm um perfil parecido com aqueles que já gostaram do seu vídeo. Você pode acelerar isso um pouco, trazendo pessoas de outras plataformas, de outras redes sociais, de outras fontes de tráfego, dizendo para o sistema, essas pessoas aqui gostam do meu vídeo. Veja, elas estão assistindo por bastante tempo. Tente descobrir qual é o perfil dessas pessoas. O algoritmo vai tentar descobrir qual é o perfil dessas pessoas e vai replicar isso nas recomendações e nos resultados de busca. O que são as recomendações dentro do YouTube? Apareceu o seu vídeo na página principal ou na barra lateral de outros vídeos como um vídeo sugerido. É daí que vem a maior parte das visualizações que um canal no YouTube recebe. Essa divulgação externa é tão importante que ela vai garantir algumas visualizações que normalmente você não teria. Principalmente quando o nosso canal está começando, se você recebe ali em média, sei lá, 50 visitas, 50 visualizações em um vídeo, se você divulgar fora e conseguir mais 50 visualizações trazendo gente de fora do YouTube, você praticamente dobra o número das suas visualizações. Você tinha 50, você divulga, atrai mais 50 pessoas, viram 100 pessoas. E se o YouTube só tiver 50 pessoas para analisar, é pouco. Mas se ele tiver 100 pessoas para analisar o perfil, muito melhor. E se você consegue acelerar esse crescimento, melhor ainda. Se você conseguir atrair mil pessoas de outras plataformas, de outras redes sociais, essa bola de neve vai ficando cada vez maior e os seus vídeos vão sendo cada vez mais recomendados até chegar a um ponto em que as recomendações do YouTube, a própria estrutura do algoritmo de recomendação, vai superar qualquer esforço que você fizer de divulgação fora do YouTube. Muita gente acaba abrindo mão de divulgar o canal fora para outras redes sociais. Usam essas outras redes sociais muito mais como um suporte e engajamento com o público mais fidelizado. Mas quando a gente está começando, a estratégia é realmente divulgar e tem que saber divulgar do jeito certo. Depois você converte este sistema de divulgação em um sistema de engajamento com o público mais fiel para que o público te acompanhe de forma mais próxima no Instagram, no Facebook, numa lista de e-mail, numa lista de WhatsApp ou Telegram, plantando as outras possibilidades e opções para que o seu público se sinta mais próximo e mais engajado e continue querendo assistir cada vez mais vídeos. Eu sei que você quer aprender um pouco mais sobre isso, então vou deixar essa playlist logo aqui do lado. Tudo o que eu sei que vai te ajudar a dominar o YouTube. Assiste esses vídeos que estão aqui. E sobre a questão da otimização, dá uma olhada nesse outro vídeo, porque ele vai te ajudar a entender um pouco melhor sobre os metadados para que você passe o sinal correto para o sistema do YouTube, para o algoritmo do YouTube, em todos os seus vídeos e consiga acelerar a sua bola de neve de crescimento. Vai lá, dá uma olhada nesses vídeos, para de reclamar, coloca um pouco mais de empenho, esforço e pensa a longo prazo. Eu espero você nestes vídeos. Até a próxima.